Atenção, você que é aluno que estuda nas escolas da rede estadual e recebe Bolsa Família ou está inscrito no Cadastro Único, entre em contato com a sua escola para informações do programa Merenda em Casa. Esse alerta veio de um carro de som que passou pelas ruas da Jova Rural, bairro do extremo norte de São Paulo. A ideia foi de um professor que decidiu informar a galera sobre o auxílio merenda, que está gerando muitas dúvidas, já que nem todo aluno da rede pública tem direito a receber. Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. Com a paralisação das aulas por causa do coronavírus, muitos estudantes perderam uma refeição importante no dia, a merenda. Por isso, na cidade de São Paulo, a prefeitura criou o Vale Alimentação, que é um cartão para comprar alimentos. Ele chega pelos correios. Só quem recebe são as famílias do Bolsa Família ou aquelas em situação de pobreza cadastradas no CadÚnico. De acordo com a prefeitura, até o dia 22 de abril, 273 mil cartões já tinham sido entregues. Dois deles chegaram lá na casa da Thalita, no Parque Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo. Recebi sim o auxílio merenda, porém, só de duas crianças. Só veio dois cartões. Veio um cartão no meu nome e um cartão no nome do meu esposo. Não conseguimos receber pelo PicPay. A Thalita tem três filhos no ensino fundamental e todos eles estudam na mesma escola. Então, me disseram que os cartões que não viessem, que seriam entregues na escola, mas até agora nada. Apesar disso, para a família da Thalita, o benefício veio em boa hora. O marido é autônomo e está desempregado. 55 reais ajuda muito. Ajuda a comprar as coisas para as crianças. É um dinheiro que ajuda sim. O valor recebido no cartão do Vale Alimentação varia conforme a etapa de ensino. Na creche, o aluno pode receber 101 reais. Na educação infantil, 63. E no ensino fundamental, 55 reais. Já na rede estadual, o auxílio tem um nome diferente. Se chama merenda em casa. O Henrique Pimentel Filho, que é subsecretário da Secretaria de Educação do Estado, explica para a gente. A família tem mais de um filho na rede estadual hoje. Ela também receberá um valor de acordo com essa quantidade de filhos que ela tem. Essa medida vai durar enquanto durar a pandemia da Covid-19. Enquanto durar o período de suspensão de aulas presenciais. Assim como o programa da Prefeitura, o merenda em casa não chega para a família sem o cadastro no Cade Único. A Karina, por exemplo, é mãe do Rodrigo, de 9 anos, que estuda em uma escola estadual em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eu acho injusto apenas as pessoas do Cadastro Único ter esse direito, porque eu nunca fui atrás de nenhum benefício justamente por eu conseguir trabalhar e a epidemia me afetou nisso, entendeu? Não consigo agora trabalhar, estou sem trabalhar já, já vou quase para dois meses e é injusto porque eu não consigo receber nenhum auxílio, nenhum auxílio emergencial, não saiu ainda e nem o da merenda. A Karina é manicure em um shopping, mas agora fechado, ela está totalmente sem renda. No aplicativo dela está dizendo que o auxílio dá aprovado, mas a grana ainda não chegou. Só está aprovado, não sai disso. Já faz mais de uma semana, né? E o meu aniversário é fevereiro, então no caso eu teria que ter recebido ontem, né? E olha, não foi só a Karina que achou injusto não ter direito à merenda, viu? Tanto o Merenda em Casa do Estado de São Paulo como o Vale Alimentação da cidade têm recebido críticas. No começo de abril, a Defensoria Pública e o Ministério Público fizeram um pedido para que todos os alunos matriculados recebessem o auxílio, não só aqueles cadastrados em outras plataformas sociais. Isso porque, segundo o pedido, a alimentação escolar não é um auxílio, mas sim um direito. Só que a ideia não foi para frente. O Tribunal de Justiça de São Paulo barrou a proposta e manteve o pagamento como estava. Mas se você tem cadastro em programas de assistência social e ainda não recebeu o auxílio, se liga nessas dicas. Para alunos da rede estadual, o pagamento está sendo feito por um aplicativo chamado PicPay, que pode ser baixado de graça no celular. Se escreve assim, P-I-C-P-A-Y. O pai, a mãe ou o responsável tem que cadastrar no aplicativo o CPF do responsável do cadastro único e assim ele vai ter acesso ao benefício. Esse benefício é acreditado direto na conta do aplicativo e ele pode ser ou sacado em um caixa 24 horas ou até feito uma transferência bancária para alguma outra conta, ou pago pelo próprio aplicativo da PicPay, que já é aceito em diversos estabelecimentos. Já a prefeitura avisou que os cartões que não chegaram pelos correios, por conta de problemas na entrega, serão encaminhados para as escolas onde os filhos foram matriculados. Vale a pena entrar em contato com a escola por telefone antes de sair de casa. Bom, por aqui a gente segue em quarentena desejando que todas as crianças tenham direito a uma alimentação completa, não só hoje, mas sempre. E para que a gente continue a contar histórias como essa, apoie o nosso trabalho. Acesse catarse.me barra periferias. Veja também outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Participe enviando o seu áudio para o nosso WhatsApp. Anote o número, ddd11-97591-5260. Lave as mãos, se puder não saia de casa e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.